Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro, não me livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora nacional Kélida Antônia Casimiro e o seu livro, O Humano e o Papagaio Fumaça. Kélida mora em Volta Redonda, é professora, graduada em Matemática e Pedagogia, é solteira e sua escritora favorita é Ana Maria Machado. Já o seu livro, chamado O Humano e o Papagaio Fumaça, Este é um livro que procura mostrar de maneira simples e objetiva que o papagaio é um ótimo pet para se adquirir, amar, cuidar, brincar e se divertir. Mas ele não é um objeto, e sim um amigo ou uma amiga e que é preciso ser responsável para ter um, sem esquecer que não é para se divertir quando quiser, mas estar presente junto com este pet, cuidando, alimentando e proporcionando o ambiente adequado. Convido você, leitor, a conhecer a história do papagaio fumaça com o seu humano para saber se eles realmente são amigos de verdade. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um textinho do livro O Humano e o Papagaio Fumaça. Abre aspas. Juca é um menino de 12 anos de idade, esperto, inteligente e divertido, que mora no interior do estado do Rio de Janeiro, com seus pais. Juca tem um grande amigo, seu papagaio chamado Fumaça. Fumaça é um papagaio timé, tão bem conhecido como o papagaio cinzento africano. Fumaça é a alegria da casa, falante, brincalhão e dengoso. Os amigos de Juca, Paulo e João, foram até sua casa para visitá-lo e conhecer seu papagaio. Fecha aspas. O livro está à venda pelo Instagram da autora ou pelo site da Amazon. Vale ressaltar que a autora tem outro livro publicado, chamado As Calopsitas Ninja e Capoeira. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba Kélida underline A underline C e o Facebook Kélida Casimiro. Lembrando que Kélida tem dois L's e Y. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.